Meus amigos, hoje é segunda-feira, boa semana a todos. Está conosco hoje o vereador Messinho Gonçalves. Messinho parabeniza três personalidades aqui de Calcaia. Vamos ver quem são? E por que é que ele está parabenizando? Com vocês, vereador Messinho Gonçalves. De congratulações, vai para minha esposa, que na data de ontem fez mais um aniversário, completou mais um aninho de vida. Já são vinte e poucos anos de idade, depois dos vinte ninguém diz mais a idade de ninguém, e já se vão dezoito anos de casado, portanto, parabéns à minha esposa, Daniele, que é uma pessoa muitíssimo especial. Também quero parabenizar dois pastores, o pastor Gleida Ilson, presidente da Assembleia de Deus Tempo Central Independente, e o pastor Bosco, que é o pastor da Igreja do Evangelho Pleno, que inclusive tem uma escola que leva esse nome lá, na Grande Jurema. Os dois foram homenageados na última sessão de entrega de título de cidadão calcaiesse, pelos trabalhos que, de fato, têm realizado no município de Calcaia. O pastor Gleida Ilson tem uma obra gigantesca, ali na Iparana, obra que está se ampliando cada vez mais, adquirindo, inclusive, um grande terreno, onde será fundada a cidade TCI. E o pastor Bosco já está há mais de 20 anos no município de Calcaia, educando os filhos calcaiense e trazendo aquilo de mais importante que cada um de nós pode ter, que é o conhecimento. Portanto, registrar os votos de congratulações a essas três ilustres figuras. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Messinho Gonçalves. Muito obrigado a você, internauta. Amanhã estaremos de volta aqui com mais um vídeo na TV Calcaia, no YouTube. Quer falar com a gente? Nosso telefone WhatsApp continua o mesmo, 98644-4005.